Manda Fata O do nosso tempo e nós compramos Estraga o plano 10, os tipos de chuva Fecas de lados da parede e fogo Pra tanto maça que pensam que macumba Rapes atrás, tão tipo minha nuca Tentando a me levantar chamo de dinuca Reclamo que eu canto com uma Baby, descubro que eu tenho mais uma Mas é de leve e eu costumo a estúdita Toda da letra que nem pep dela Este cuí se borra em mim, se chovela Um ensaio ferido porque tándola pedra Tá todo entendido tipo mamãe Um gajo carrega quando a sonda venga E um gajo maltratas todo, que eu tirei Agora estou ciente que a coisa tá feira Ve tanta persona, no lume panela Tento fazer frente, ficou caí secuela Viu toda minha mãe pensou que sei novela Lí comi sozinho, pensou que foi gera Mas não estrago nada, continuo na mesma E as lentes de lado não quero contato Até porque o fone tá desligado Até porque não lido com esses fracos Até porque o nego já não permite Tô a foda esses beat menino malano Estou ficando aí barra, tá tudo adoçado E eu sou que é do que é de tipo americano E eu só quero massa tipo italiano Francês na cabeça, mas sou angolano Criticas o nigga, meu puto, estou farto Me barra, sou que é de tipo, sou do zango Me atarece o rap, conflou desumano E eu meto file que é toda no school A gente diz que sou melhor que tu Tô a vestiração no tipo mosquitou Estou nevão, sei lá, mas não compõe tu Quem sabe o doco se nunca te leva Eu mostro a tica na bota Quem beija, não tenta ficar outra, faz tudo inédito E a vida conversa, porque eu quero placa Carabentro, a cada ano dou confiança Enquanto esses putos seguem a mesma dança Pessoa que eles fazem, ou droga nas faixas Pessoa como agem, superam as crianças E é tanta bobagem, que vem nesse aspecto Discurso pegado até que lhe aborrece O reira já sabe que aqui não há chance Congorrência, testem que há dois concorrentes Eu sei que tu não sou uma referência E niggas me curtem por causa da meta Porque tanta habilidade bate incontinência Não pergunto de idade, tinha muita experiência E é comigo que vocês aprendem Os fazendoro, bem no fundo, sabe? Bem, é tão parado, tipo na escarcagem Trago bolha, pestilho, é pra mensagem Tô tipo crush, sempre na boca dos ruim E reira, entendo o tempo, não vou conseguir E outra, olho e guardo, eu tenho que perceber Reira, estão com ódio enquanto estou com fé Que nem uma casa alugada Vejo grupos felca, tenta se render Eu sou boi, eu vi naga, esquecer Sou antigo, novo, não faço entender E ela disse que eu sou fichu E te ama rumi Tô cansado, entando aqui Ninguém tem de ser fodido Aqui serei sempre fodido E vai me honrar sempre fodido Fonte lembrau e que foi bem fodido É assim, nega Tchau Tchau Tchau